Música Olá galera, tudo bem com vocês? Sou o Pieris Dart Ah, o Papai Dart quer dar um recado Oi galera, tudo bem? Eu só queria falar que eu participei de um vídeo com o Pierro Desafio do... Acário Tá muito legal, a gente deixou o link aqui na descrição e vamos deixar nos cards, né? Pra eles verem que tá bem legal Toca aí! Continua! Hoje iremos fazer uma Flufru Slime e sem espuma de barbear e muito fácil de fazer e ela fica fofinha Antes de a gente começar a fazer o nosso vídeo eu convido você que não é inscrito inscrever no nosso canal ativar o sininho deixar seu like e a meta pra esse vídeo é 2 mil likes conto com vocês! Então vamos lá fazer, vem comigo! Quer dizer, eu faço vamos usar cola branca mais ou menos 90 gramas essa moeda é sem espuma de barbear pra fazer espuma vamos usar a esponja e um pouquinho de detergente olha só gente, um monte de espuma e bem baratinho agora é só misturar agora é só misturar para dar cor vamos usar corante ou tinta guache para ativar nossa moeda nós temos que fazer aquela misturinha um pouquinho de água boricada com bicarbonato vamos colocando a misturinha e mexendo e aí 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 se você gostou deixa seu like e aí e aí então galera curtiu espero que vocês tenham gostado se você gostou compartilha com seus amigos um super beijo e até o próximo vídeo e fiquem com Deus tchau